Sim, testemunhas de Jeová não doam sangue, nem recebem, mesmo que isso signifique que ela vai morrer ou que vai deixar o filho morrer, parentes morrerem, não interessa. Até um tempo atrás, algumas décadas atrás, também não podia doar ou receber órgãos transplantados. A minha avó, testemunha de Jeová, ela recebeu um transplante de rim e foi uma sorte que ela teve porque quando ela precisou do transplante, já era permitido receber. Mas imagine quantas pessoas morreram ou porque não receberam sangue ou porque não receberam um transplante de órgão na época que não podia receber órgãos. Então, assim, é muito complicado. A minha avó fez um transplante de rim sem usar sangue, sem receber transfusão de sangue, o que na época foi algo inédito. Ninguém achava que ela ia sobreviver e ela conseguiu. E assim, ela fez o transplante no ano que eu nasci, logo depois de eu ter nascido. E, pelo que me contam, até liberaram que eu, recém-nascida, visitasse ela e tal, porque era certo que ela ia falecer. Mas ela teve muita sorte. Ela viveu até ali os meus 15 anos, por aí, 16, e foi uma avó maravilhosa. Mas muitas crianças não tiveram a oportunidade de viverem com as suas avós testemunhas de Jeová por causa disso. Porque eu não podia. E eu, aos 11, 12 anos, já tinha um documento feito em cartório, dizendo que eu não receberia sangue caso eu precisasse. E eu tinha que andar com esse cartãozinho pra todos os lugares, porque se eu sofresse algum tipo de acidente e precisasse, eu tinha que ter isso junto comigo, pra que não me colocasse em sangue. Enfim, são muitos absurdos. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho